Antes do duelo em Chapecó, eram três jogos de invencibilidade e apenas uma derrota nas sete últimas rodadas. Mas o jogo perdido para a Chapecoense acabou freando o embalo da Alvinegra nesse retorno da competição. Primeira observação que nós não jogamos. Nós tivemos uma performance técnica e tática muito ruim. Fiscamente, os números foram semelhantes aos números normais nossos. Então é sinal que o maior problema que nós tivemos foi na parte técnica e na parte tática. Mesmo com uma das melhores campanhas do segundo turno, Hélio dos Anjos sabe que a equipe vem sofrendo nos jogos distantes do Moisés Lucarelli. O último triunfo conquistado fora de casa foi no início do mês de julho, contra o CSA, ainda pela 17ª rodada da competição. De lá para cá, foram mais três empates e três derrotas, jogando longe de Campinas. Para sonhar alto, para chegar mesmo e você fazer uma competição com rendimento de estar próximo dos grupos de quatro, nós temos que naturalmente, sabemos que temos que vencer os jogos em casa. Mas o algo mais na competição são os jogos fora de casa. Então você tem que vencer jogos fora de casa, porque assim você se coloca numa condição. Mas antes de pensar no próximo compromisso fora de casa, a Macaca pensa nos dois jogos em sequência, que vai ter no Moisés Lucarelli. O primeiro já é amanhã, contra o Sport. Depois, Alvinegra recebe o Ituano, na próxima terça-feira, também no Majestoso. Nós temos agora duas decisões dentro de casa. Decisões para você, de uma vez por todas, aproximar do grupo 45, do número 45. E, consequentemente, pelo que pode acontecer nessas rodadas, você pode também continuar sonhando com algo mais. O rendimento nosso dentro de casa tem sido positivo nas últimas cinco partidas. Já estava sendo positivo em jogos, inclusive, que nós não ganhamos dentro de casa. Mas a gente tem que fazer prevalecer novamente um time com intensidade e um time que arrisca. Para a partida contra o time pernambucano, Hélio dos Anjos vai contar com o retorno de três peças importantes. Matheus Silva, Arthur e o Alisson cumpriram suspensão contra a Chapecoense e voltam a ficar à disposição do treinador. Por outro lado, Hélio não vai poder contar com o Leonardo. O volante recebeu o terceiro cartão amarelo e a desfalque confirmado para a partida de amanhã. E na tentativa de lotar novamente o majestoso, a diretoria manteve a promoção de ingressos. Para a geral e a arquibancada, os bilhetes custam entre R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia entrada. Já para o setor VIP, os preços variam entre R$ 50,00 a inteira e R$ 25,00 a meia. As bilheterias ficam abertas hoje até as sete da noite. E amanhã, das onze da manhã até o horário da partida. Vamos lá, CH Ponte Preta. O torcedor pode ficar tranquilo que não vai ter a papagaiada de escalação como teve nos últimos jogos, não. Vem a tropa toda, a cavalaria em campo, menos o Neon Laude. Então, essas invencionices não vão acontecer. Jogo complicado, difícil, mas para mim a Ponte vence. E você, Gleger? É, e com alguns retornos, né? Principalmente do Alisson, que fez muita falta. E, Hélio, não precisa inventar, né? Arrozinho com feijão. Eu também estou acreditando demais, né? Tem o retorno do Arthur também. E eu acredito demais numa vitória da Macaca também. A Ponte Preta joga amanhã, partida marcada para sete da noite contra o Esporte. Fui dar uma olhada. A Ponte, pela Série B, só jogou três vezes contra a equipe do Esporte. Só três vezes. No estádio majestoso. E nunca perdeu. Ela ganhou uma e empatou duas. Portanto, contra o Esporte, pela Série B, a Macaca está invicta. E amanhã tem o enfrentamento, uma vez mais, contra o Esporte, às 19h, com a transmissão do Leandro Polis.